Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de um maluqueiro Foi lote e eu caí no golpe Junto com o setor marista inteira Acho que o beijo dela é mágico Com efeito trágico Mistura o whisky e amor Copão de plástico Seu sorriso ságico Olhar emblemático Nenhum matemático resolveu esse caô Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da pote Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da pote Já tem um mês bolando um plano Um colete que eu não pago pra ver Que seu olhar é uma rajada de umas quatro pt De bala clava pra você não poder reconhecer Lá no barraco eu tiro tudo e você põe pra fufu E foi o maior prejuízo que a próssego levou Ele é pra quem tem preço eu tô querendo seu valor Tô com a mulher que já parou metade do setor voendo Beijo dela, tenho gosto de remédio com veneno Já partiu dez mil corações no meio Arregaçou quem se goiais do teu Dançou em cima de várias safeiras Foda-se o dinheiro Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de um maluqueiro Foi lote e eu caí no golpe Junto com o setor Marista inteiro Acho que o beijo dela é mágico Perfeito, trágico Misturo, whisky, amor Copão de plástico Seu sorriso ságico Olhar emblemático Nenhum matemático Resolviu esse pau Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da coche Vou assaltar seu coração de carro forte Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da coche Tudo que ela quer fazer Eu faço acontecer Pra pessoas não nascer Eu troco a lua de lugar Faço até uma primete Levo lá pra juro Com quatro gramas de MD E te coloque pra tocar A boca dela é tão comum Mas o beijo dela é foda Tipo rosto de gin com gelo, limão e soda E seu design é diferente Essa nave não aceita carona É tipo as Porsche GT2 com a traseira cantona Feita vidinha cigana que me leva pra você E me prende a noite toda nesse seu mesmo rolê Eternizamos momentos, nosso filme sem dublê Tipo romance com o perigo que eu pago pra ver Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de um maluqueiro Foi lote e eu caí no golpe Junto com cê tomara estruqueira Acho que o beijo dela é mágico Com efeito trágico Misturo whisky e amor Copão de plástico Seu sorriso sádico Olhar emblemático Quem no matemático Resolviu esse caô Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou da fuga e te levar dentro da pote Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fogo e te levar dentro da pós Música É impossível tentar esquecer Aquela estreita e o cheiro da merenda da escola E a cada letra que nós canetou Até os professores ali achavam foda Uma aparência meio fragilizada Era nóis de quebrada nesse sol das seis E minha mãe tava desempregada Com a agenda lotada pra criar nós três Os olhos caíam na chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Acho que a dificuldade ninguém escolhe passar A tempestade que vai passar ninguém sabe E aqui foi tanta tempestade que a gente aprendeu a dançar na chuva A água de mar só me lembra gostou de choro É salgada mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum no mundo paga água derramada Pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade na iselenha de verdade O fogo que Deus acendeu a chuva não apagou Eu comecei a sonhar brincando Eu comecei a sonhar chorando Com a comida quase tão que o gás acabou Eu sei se a fé for do tamanho de um grão de mostarda Troco montanhas de lugares no apontado dele E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha no ensinar o segredo Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Quem acreditou que abraçou a calça e foi sujeito homem Eu não abandono Hoje bebe o que nós bebe e come o que nós come E quem me guardou na memória Comemora que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória Onde a saveiro fez história Só contando as precatórias Mandando as dedicatórias E um frasco de perfume com o cheiro da vitória A divisão vai ser igual não posso fazer feio Se eu tenho um acredita então mais dois tem meio Ou é a graça do sorriso egoísta Que não deu casa pra mãe mas só desce e champanhe na pista Ai ai Dos olhos caíram a chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão GUSTAVO 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 Mãe estou indo falar com os moleques GUSTAVO GUSTAVO Só não sai da frente da casa que já já vamos levar as coisas hein GUSTAVO E aí cadê? Tá aqui mano, tá preparado? Preparado pra quê? Vou tomar o azul GUSTAVO 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 Mas só agora que eu entendi que eu posso ser quem eu quiser De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão O Grip Hop é a música mais tocada nas rádios de todo o país Somos de classe baixa, atinge sucesso Meu nome na televisão Dizer que eu sou o melhor Agora é bem mais fácil me entender E até escutam meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo a minha mente é fecha E já tão dizendo que eu tô louco Não precisei fazer ensino médio Pra perceber que mereço bem mais um pouco Obertura na barra, hoje tem dor no rio Certeza que é bagunça lá no camarim Essas minhas mamarras, depois que viram Meu nome na televisão O Grip Hop é a música mais tocada nas rádios de todo o país Somos de classe baixa, atinge sucesso Meu nome na televisão Dizer que eu sou o melhor De vez em quando matando os meus medos E dez leões por dia a gente enfrenta Já tem dois anos que eu não durmo cedo A voz da liberdade me atormenta Mesma rotina, outro aeroporto Meu pai orgulhoso e a família é bem Corri pelas moedas quando era mais novo Agora eu só quero as notas de cem Olhava o carro quando era moleque Até que um dia meu padre falou Olha a história que tá no seu rap Você é tudo que você sonhou De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão Meu nome na televisão Dizer que eu sou o melhor Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka e eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das 11 já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu destrazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Eu solto esses cabelos e vem Que hoje eu venho faz bagaçar Nessa porra que não está solteiro Eu deixo sombra teu neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer E a rua o sol é ousadia Liga pra nada não Que tá bom Topa o som E quem não tá bebendo Bota fogo Muito bom E quantas vezes vi a cara De quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei Que o som virou Quem diria Logo nós de rueira Red vulcano Cheiro de prosperidade Andando de navi do ano Joga esses cabelos e vem Chega mais perto do meu colo E não é nem Joga esses cabelos e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taças Faz um grande A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou E meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro Só desse cabelo e vem Que hoje eu brinco Faz bagaça nessa cor E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses caras pretas queimar Esses caras pretas queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer Mais tarde vamos ali no rolê Logo mais o dia vai Amanecer outra vez E é nóis de novo 10 horas da manhã do chinês Não deixe ninguém rouba as fabrises Só teu momento Melhor tá isento Desse mundinho violento Certo é certo É você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro grama Enfim É tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua Daquele jeito De arrasante Nanado Com os graves Tremendo o peito Pagaceiro Meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuindo pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança O que pra toi tem mais valor Amar é bom Mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar Nessa por E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver Esses caras pretas queimar Esses caras pretas queimar Mas eu quero ver E não sei o que foi Porque eu vou ver Estes caras pretas queimar O que foi LACALIA 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 DONDON RECOR Subi o balão mágico, subindo sem medo de altura Não negue a imagem, aqui de cima cê senta me atura Ou do rachacharo, tato na cara, berro na cintura Me te adora meu drip bandido, dando a cara do freio da burra Sou planeta 10, faço gol de placa no sol ou na chuva Pelo meu peso em barra de ouro, Ferrari, Versace e o brilho da lua Dic tac no meu planejado, faça essa vida parecer tão fácil Fiz o meu Nike no banco do carro, pulso lotado no cristo, sou mágico Kit caro, favela, desfila de grife, cachorro que anda do lado É bitch claro, ela sarra no dick, ela é brigarista, eu sou anavaçado Tipo brabo, sempre se amarrar em um favelado Diamante do rato, fui lapidado igual uma fina Me sinto enjoado, ela queria até ser minha jasmin Só quero mais saldo, bancar o meu cash e meu din Quer sentar no banco do lado, sarra primeiro em cima de mim Passa pro lado, roça na peça que eu gosto assim Meu cash e meu queen, me sinto a vontade assim Dois tempos de jogo é tão pouco pra mim Tô passando diamante na bag, hoje essa grande que fala bolinha Me copia mas não tem meu suede, bruxo da cena que nem Ronaldinho Camisa 10 de casaco de pele, de balançada no meu camarão Cantor pequeno que me deixa leve, joga o tapete que eu sou aladino Me copia mas não tem meu suede, bruxo da cena que nem Ronaldinho Camisa 10 de casaco de pele, de balançada no meu camarão Cantor pequeno que me deixa leve, joga o tapete que eu sou aladino Advertido, trafico meu quilo, minha voz é um tiro nos automotivos Fui socorrido de um jeito bandido, tô admitido nos locomotivos Fui lapidado num caça bandido, calando os altivos com pouso de risco Cinco motivos me deram sentido de ser agressivo com tudo que eu faço O cara brilha, reflete a matilha, essa roupa me ensina, nós vai te ensinar Tô de pateca e trajado, tô de nike, surfando no rap, Lili vai cantar VJL pros puta de vaca, nós fomos na cena de Madagascar Mais um mandrake criado na rua, com a bag lotada de Loboguará Tem uma tendo diamante na bag, hoje essa clã que me fala por mim Me copia mas não tem meu suede, bruxo da cena que nem Ronaldinho Vamos até de casaco de pele, de balançada no meu camarão Cantor pequeno que me deixa leve, joga o tapete que eu sou aladino Eu sou aladino Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando E que jogava o cara com jeito de malandro O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Respeita caralho O meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra Hoje o progresso canta, tipo vocal dos house A vida em time-lapse, eu querendo uma pausa É que não dá pra ser covarde O mundo é agressivo Cautela de criança pra brincar de morto e vivo Que moleque exibido Os aritmo e mágica Que tá dormindo É o clima, é pau na máquina Não é nada O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Respeita caralho Doce um pouco de adrenalina Made in favela Filão de novela pela rua Quem sabe é Deus que me ilumina Inveja é cobra cega O peso de ser simples no mundo de vaidade O sorriso é a medalha de quem pereceu Que quando menos esperou o sol apareceu E aquele clima chuvoso desapareceu Fiz da minha vida uma história que o autor sou eu O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Respeita caralho Respeita caralho Respeita caralho Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando E que jogado caro com jeito de malandro De malandro De malandro De malandro De malandro Y E Andrasinho CBS Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade Sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, cruçando esses cara preta Não vou perder meu tempo, com indireta na minha letra Me deixa longe dessas vezes Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco, sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais no coração que sem Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de aro 20, champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me viu no madeirite Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado Quem disse que o favela não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai Acordar no outro dia com a ressaca do caralho Lembrei daquela sexta-feira, pé descalcei poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade Sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, troçando esses caras pretas Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas vezes Não vou perder meu tempo, põe direta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas vezes Esse ser sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco, sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que sem Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona Os pivetes jogando nos times de Barcelona E se hoje tá de Nike, já teve com os pés no chão Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhão, hein? Quantas vezes o meu choro já regou meu sonho O pensamento alto igual não vem no céu Talvez seja por isso que hoje componho Meu sentimento num pedaço de papel Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade Que sonhou da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando por são desses caras pretas Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessa idade Não vou perder meu tempo, indireta na minha letra Me deixa longe dessa idade Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam, mas o coração te sente Casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na riscada, garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do satã E quando assovia e meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tô louca Maldadina a mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabendo a roupa Não quero tá na pele do papai dessas garota O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um hotel Tipo Dubai, ressaca do carai Festa de malandro tipo American Pie Garrafas espalhadas e aquele entra e sai Hoje tô mais perdido que a senha do wi-fi Eu vivo no meu tempo, que a morte é inevitável O barraco é pequeno, mas é bastante agradável Querer voar mesmo sem asa é sabedoria É arrancar sorriso de onde não tem alegria Saber que meu barraco pode se tornar mansão Pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta Que a rima bem escrita me tirou da bicicleta O meu frevo tá banda, várias patrícia colas A rua da quebrada tá ensinando mais que escola Se cedo o homem chora, mais tarde é sorriso Se ontem foi tirado, hoje é respeito aonde piso Casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante Não sei de onde essa dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando a sua vir meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca Maldadinha mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já não sabem da roupa Não quero tá na pele do papel dessas garotas O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um hotel Perguntando, te deixa preocupado Saber que meu barraco é melhor que o pontão do lago O céu dessa quebrada com certeza é mais azul Sempre tiras mais gata dos condos do lago O suço tem uísque, tem cerveja, um brinde que assim seja O beijo do favela é mais gostoso que cereja Aqui não tem mansão nem motorista pra você Mas tem um no volante te levando pros rolê Enquanto o sol se esconder, os vizinhos não vão dormir Os ruis vai chorar e nós dois vamos sorrir Não se preocupe com o passado que ele sempre foi ausente Se tava tudo igual eu faço ficar diferente Ouvir dizer que o ferro aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando assoviei meu cachorro nem acordou Hoje essa enxola tá Dubai, essa dona tão louca Maldadinho na mente, copo de uísque na boca Hoje essa enxola tá Dubai, já nem sabendo a roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas Tchau! 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 Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção Uma vez, vai chegar em casa de madrugada Outra vez, mesmo a cena da semana passada E o cheiro de algo, como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco, um rap se for dos louco, enfim Acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa, no toque, só no comando Já vi andar com os playboy, já vi louca com os malandro Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de aça é bem mais forte que o DJ Já nem pensa em dormir, vive o presente que é real Rotina é fita pra quem quer repetir filme no final Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão Nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção E esse perfume que agrada os maloqueiros Esse seu jeito com esse seu cheiro Dessa maneira que cê joga esse cabelo Será que é sonho ou pesadelo? Tá gastando batom por aí, tá estrago de boca em boca Abraza o cigarro, pente a bebida com gelo que deixa ela rouca Essa cara de santa não engana, quem nasceu pode viver nesse vício Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar 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 Outros lábios pra poder provar Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Need Fon Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Naguili Com aquele cheiro de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço de meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui né neguinho Se lembra mais no tapete da sala Minha mãe só me falava e acorda cedo E a gente só sonhava que eles não falavam Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de Golf e GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é porque eu não falo Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de som Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja vou jogando Need Fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende um narguile Com aquele cheiro de hortelã E topo esse som desse Golf sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Alma de moleque, só pensa em chevette Até presenciei calói 2000 vira ornete E hoje nós investe, tá sobrando amor Mostra pra esses c*** que favelado tem valor E hoje só grave sobrou, é gelo no isopor Uma serva gelada faz o bem nesse calor É que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Parece que foi outros rolezinhos de ronda bis Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sonhos Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só deslifo de manhã Mas fica a vontade e acende o narguile com aquele cheiro de hortelã E topa esse som desse gol de sapão Quem for trabalhar vai virar Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do jogo quadrado E aí E aí E aí E aí E aí Me diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo Isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Lá lá Hoje as naves desfilam e já tá tendo fila Falando que eu clamo cartão Esse anjo já não tem coração E se fala te amo é infão Qual que é dessa situação é que a felicidade tá no meu colchão Tapa o crime, segura o artigo Põe colete que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo Mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida de carro só em mulher Roda grande com perfil fininho né Tá ligado qual é Vai andando e quicando e pá Vai chamando atenção A toninha sorrindo lá Segura a emoção Tô pro crime sem ser criminoso Tô falando de amor e nem amo Nós só vivem na conveniência Com os carros parados e no grave esvagaçando Essa zona não quer ir pra casa E meu copo já tá no final Tô sorrindo pra quem quer meu beijo E fechando a cara pra quem quer meu mal Quero o Mustang, quero as Corvette Quero o Zopala, quero as Ornete Quero as da Norte, quero as da Sete As do Recante e as do Sudorete Os Zopala, Zonete Nas lojas da Sete Vem com a pista do Oeste E o Zopala, Zonete Os Zopala, Zonete Os Zopala, Zonete Vem com a pista do Oeste Vem com a pista do Oeste Valendo, foi valendo Galão Bate, tá ligado Ae 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 O A A A A A A De cá, tipo, bateu uma sintonia, sabe? Pagou de louco, treinado, né galã? Cheguei daquele jeito, entendeu? Não pera essa! Cheguei logo, melhor que te melha Joguei sujo de novo, já cantei um beat olhando no olho Provei que a fumaça é a resposta do fogo Mas se você for fogo, eu posso ser fumaça Somos parte de um, divididos em brasa Componente diferente numa mesma solução Não são, não dá pra ver Se seu beijo é em vão, sua mão não são Não dá pra perceber Me acho imortal toda vez que me encontro ao teu lado só Só não, do teu lado eu não tô só Me diz qual que é do B.O. É trap com beijo, beijo com trap Nós é sacada do 18º É beijo com trap, treco com beijo Quer ganhar o mundo de moto ou de carro? Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi E esse seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que passou por amor Aproveita que tá de pé Grita o que não mudou Polêmicas, problemas Noites em claro sem dormir Meninas, na cena Parece as bala de Madrid O meu sol não para de nascer Meu caneta não fica sem tinta Me adapto, quase mágico Me mando em notas distintas Quanto tempo faz que eu tô no gás Atrás dos reais, andando na paz, cê viu? Cê queria mais, me vir no jornais Cheio dos reais sem fuzil Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi E esse seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que passou por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que o brabo voltou E se meus inimigos tão dormindo mal Os caras falando Não falei que eu ia sumir Eu tô de volta E aí, como é? Eu sei que respeita Vamos começar? Vamos mostrar como é que faz esse parágrafo Um, dois, um, dois, três, quatro Só os moleque de fé Tranquilãozinho pros irmão Quem sempre acreditou Num nosso primeiro milhão Os moleque tem visão Assiste o carro e virou Ser alguém desse Brasil Seria a bolsa de valor Sabedoria é poesia na mão de um poeta Crescido aqui Vi moleque de quinze lutar pra sorrir Vi o choro cair mais seco rapidinho Vi a fome morrendo de fome A tristeza morrer de chorar A inveja morrendo de inveja Só de ver nosso time passar Contra o tempo vem sem argumento Leve como o vento Não dá pra esperar Sinto que é o momento Talvez eu lamento Sem ressentimento Não dá pra ficar Fecha o olho só pra imaginar A cara que eles vão fazer Meu dinheiro eu não gasto à toa Essa cena eu pago pra ver As garrafeiras com foguinho no camarote Aí a coisa fica feia Quando nós chega nos balai É só pra bagunçar E não pode jogar areia Só os moleque de fé Tranquilos e pros irmão Quem sempre acreditou No nosso primeiro milhão Os moleque tem visão Assiste o carro e virou Ser alguém desse Brasil Seria a bolsa de valor Nós é paz e amor Nós vivemos cheios de guerra Nós aprendemos viver Nesses campões de terra De extremidão do medo Meio acima da média Na quebrada é despeito Paga palpa com média Tô num sonho que compensa Preciso ter paciência E na nossa recompensa Quem que vai tá lá? Todo dia eu peço bênçãos Por respeito a nossa crença Fera o pai que o inimigo Caça o Deus pra me julgar Qualquer dia eu vou te ensinar Como faz pra avenida tremer Cê vai ver as menina dançar E a traseira subir e descer As garrafeiras com foguinho no camarote Aí a coisa fica feia Quando nós chega nos balai É só pra bagunçar E não pode jogar areia Só os moleque de fé Tranquilos e pros irmão Quem sempre acreditou No nosso primeiro milhão Os moleque tem visão Assiste que o corre virou Sem alguém nesse Brasil Sem a bolsa de valor Poxe, lamba, estrada Gol, das mina, dança, descara Poxe, lamba, estrada Gol, das mina, dança, descara Oh! Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL